Bora, galera Esmeraldina! Eu sou o Igor Bernardes e estou aqui para mais um resumo diário do Verdão. Bom, essa quinta-feira ela foi agitada nos bastidores do Goiás Esporte Clube, né? Na verdade, essa agitação começou na noite de ontem, né? Na quarta-feira. Pouco depois de eu ter postado o resumo diário aqui da quarta-feira, chegou pra gente a informação de que o Goiás estava muito próximo de acertar a contratação do treinador Jair Ventura. Isso mesmo, informação que ela foi passada em primeira mão lá pela rádio Sintonia Esmeraldina, depois confirmada pelo nosso parceiro e amigo aí, o repórter André Rodrigues. Bom, eu vi durante ontem, né? Durante a noite de ontem, durante o dia de hoje, muitas pessoas debatendo sobre... Será que o Jair é o técnico ideal para o Goiás? Será que ele vai conseguir mudar a situação no Goiás? Bom, isso é uma coisa muito difícil de opinar, né? Porque aqui ninguém é evidente, né? Para saber o que vai acontecer. Mas analisando os trabalhos anteriores do Jair, né? O Jair é um técnico, vamos dizer assim, quase que emergente também, né? Porque o Jair comandou apenas seis equipes na sua carreira, né? Tem 42 anos de idade. Filho do eterno Jairzinho, né? O furacão da Copa de 70. Então, o futebol já está no sangue da família, né? O Jair, ele começou no Botafogo. Ele fez um... Ele assumiu... Ele começou de forma interina, depois assumiu o cargo de treinador principal no ano de 2016. Assim que ele foi efetivado, ele pegou o Botafogo ali brigando na zona de rebaixamento da Série B no segundo turno da competição. E mesmo assim, ele conseguiu uma arrancada impressionante com o Botafogo. Ele tirou o Botafogo ali da zona da degola e levou o Botafogo para Libertadores da América. Caiu nas graças da torcida, da diretoria alvinegra. E teve seu contrato renovado por mais dois anos. No entanto, logo depois, né? No outro ano, depois dele ter levado o Botafogo para Libertadores, o Santos chegou, pagou a multa, tirou o Jair de lá. No Santos, o Jair teve bons jogos, né? Não foi ruim, assim, vamos dizer. Mas também não foi tão excelente como foi no Botafogo, né? Aí, acabou saindo do Santos. Depois do Santos, ele teve uma rápida passagem pelo Corinthians, muito rápida mesmo. Ele teve também, durante esse período, ele teve um ano que ele tirou, um ano sabático, né? Que foi para o nascimento da filha dele. Ele tirou esse ano aí para poder passar com a filha dele, por opção pessoal. Depois ele voltou, voltou para o esporte, né? Conseguiu salvar o esporte do rebaixamento. Renovou com o esporte também, mas aí no outro ano acabou saindo. Depois teve uma passagem pela Chapecoense, assim, uma passagem, vamos dizer, das piores da carreira dele, né? Que ele em 14 jogos não conseguiu nenhuma vitória. Mas essa questão da Chapecoense é difícil até a gente crucificar alguém, né? Porque vários treinadores passaram por lá e realmente ninguém conseguiu fazer aquele time jogar, né? Realmente foi uma campanha pífia da Chapecoense naquela temporada. Depois disso, ele assumiu o Juventude, né? Isso aí já foi agora recente. Na temporada passada, ele assumiu o Juventude. Conseguiu evitar o rebaixamento do Juventude para a Série B. Acabou rebaixando o Grêmio para a Série B, né? Renovou com o Juventude, permaneceu esse ano. Mas foram apenas quatro jogos nesse ano pelo Juventude. Três derrotas, um empate e acabou que não aguentou a pressão. Saiu do Juventude. Bom, a gente está vendo aí diversas opiniões diferentes sobre a questão do Jair. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que dos nomes que o Goiás poderia trazer, eu acho que foi um bom nome, sim. Não é aquele técnico excelente, né? Do sonho de qualquer torcedor. Mas a gente sabe também a situação financeira do Goiás, né? De acordo com o que o Goiás pode almejar, pode buscar no campeonato e também na temporada. Eu acho que o Jair pode, sim, se dar bem aqui na Serrinha. Como eu disse, nenhum treinador seria totalmente aceito pela torcida, né? Se viesse o Marquinhos Santos também, muita gente ia estar falando, ah, mas é muito novo. Não vai dar conta de mudar nada. Se fosse um treinador mais experiente, vamos supor, o Luxemburgo da vida, ia ter gente falando, ah, mas está ultrapassado. Então, galera, o fato é que o Jair está aqui. Quem é torcedor de verdade vai apoiar, vai torcer, vai querer realmente que dê certo, né? E a gente também vai estar aqui torcendo para dar muito certo. Outra coisa que aconteceu hoje, assim, com a chegada do Jair Ventura, que o Jair Ventura trouxe uma comissão técnica completa, né? Chegou com ele o seu auxiliar, chegou com ele também um preparador físico novo, né? Que era uma questão muito cobrada pela torcida. A torcida realmente estava chateada com a questão física do Goiás, né? Muitos jogadores machucados, o time parece que chegava no segundo tempo, ele não tinha aquela mesma força, aquela mesma intensidade. Então, chegou também um preparador físico e um analista de desempenho. Só que com a chegada dessa comissão técnica, a diretoria optou por fazer alguns cortes, né? E dentre esses cortes, quem acabou sendo prejudicado foi o Glauber Ramos. Isso mesmo, Glauber Ramos foi desligado, ele não é mais treinador do Goiás. Quer dizer, ele não vai ficar nem como auxiliar permanente do clube, né? Realmente ele foi demitido, não faz mais parte do verdão. Bom, o Jair já foi apresentado hoje, né? Ele foi apresentado, já trabalhou, já comandou o primeiro treino dele, realmente está com fome de mostrar trabalho. Na apresentação dele, ele falou sobre diversos temas. A gente conseguiu dividir em três matérias lá no site do esmeraldino.com. Dá tempo de você correr lá e conferir. Ele falando sobre a chegada de reforços. Falando sobre os motivos que o fizeram aceitar a proposta do Goiás. Falou também sobre o seu estilo de jogo, né? Que tipo de jogo ele vai tentar propor à equipe do Goiás. E, bom, resumindo, foi mais ou menos isso que aconteceu no dia de hoje. Além desse outro ponto, o Jair também, ele vive uma expectativa, assim como vive o Glauber Ramos, né? O Jair, ele quer poder contar com os jogadores que estão entregues ao departamento médico, né? Como a gente já trouxe anteriormente, as chances de Pedro Raul e Luan serem convocados e estarem em campo contra o Palmeiras é grande, é grande. Eles podem voltar e com eles voltando já vai ajudar bastante ali nessa situação, né? Até porque o Goiás estava praticamente sem nenhum atacante, né? Quem teve que jogar ali foi apenas o Renato Júnior, jovem, de apenas 19 anos, né? Agora com o Pedro Raul voltando, ele pode voltar a fazer o papel de camisa 9, né? Que ele sabe fazer muito bem. Agora quanto ao Vinícius, o que a gente tem de informação do Vinícius é o seguinte. O Vinícius, ele está em transição do departamento médico, né? Ele, inclusive a gente recebeu algumas fotos do Vinícius hoje trabalhando no campo, só que sem bola. O Vinícius correndo, melhorando a parte física, né? Porque ficou um tempinho aí parado. Então ele está nessa transição. Existe chance do Vinícius ser convocado para o jogo do Palmeiras? Existe, mas ela é pequena. Até porque o Atleta ainda não está 100%. Caso seja convocado, com certeza começará o jogo no banco. Pode entrar alguns minutinhos. Mas, de resto é isso. O Nicolas realmente está fora desse jogo, está fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. Ainda não tem previsão para o seu retorno, já que teve uma lesão mais séria. Bom, galera. Peço para vocês, quem puder, se inscrever no nosso canal aqui, tá bom? Deixar seu like. Vai estar ajudando muito a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês. E tudo isso que eu falei, né? Como eu já disse. É só você entrar no site esmeraldino.com Que vai ter tudo detalhado. Como foi a entrevista do Jair Ventura. Todas as falas dele, separadas em matérias diferentes. Sobre o mercado da bola. Sobre questões táticas. Sobre os motivos, a negociação com o Goiás. Ele até revelou que já tinha um, vamos dizer assim, um namoro, né? Entre aspas, com a diretoria do Goiás. E que agora finalmente deu certo dele assumir o Clube Esmeraldino. Então corre lá que está bombando o site, galera. Um abraço e até mais. Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás E vou vibrar até o peito me doer Até perder a voz, eu sou Goiás